Fala galerinha, tudo bem com vocês? Comigo aqui está tudo ótimo, graças a Deus. E espero que com vocês também esteja tudo ótimo. Hoje vou trazer para vocês informações sobre um conjunto de moedas muito interessante, onde algumas datas delas estão altamente difíceis de encontrar e isso faz com que os seus valores se elevem. Vou soltar a vinheta rapidinho e já volto trazendo informações sobre todas essas moedas para vocês. Transcrição e Legendas Pedro Negri Pessoal, hoje viremos falar sobre as moedas FAO, Cunhadas entre 1975 a 1978. Bem interessante. Esse conjunto de moedas contemplam as moedas de 1 centavo, 2 centavos e 5 centavos. Lembrando que alguma dessas datas tem uma cunhagem extremamente baixa e isso faz com que seu valor vá lá para as alturas. Então vamos começar aqui com a moeda de 1 centavo, de 1975 a 1978, ela foi cunhada e vamos falar sobre a quantidade cunhada e seus valores. A moeda de 1 centavo de 1975, pessoal, foi cunhada ali exatamente 34.742.000 unidades, tendo nessas quantidades aí exorbitantes, os valores de 0,70 centavos para a MBC, R$ 2,00 para a Soberba e até R$ 5,00 para a flor de cunho. E o que é a moeda flor de cunho? Nós já falamos sobre isso, né? Moedas flor de cunho são aquelas moedas que são tiradas do dentro do tubo ou de dentro dos sacos de pano ou sacos plásticos, sachês. E no caso desse período aí, essas moedas eram em tubos ou eram em sacos plásticos, né? Sacos de pano também, né? E se caso você tenha essa moeda aí na sua casa, se ela estiver jogada dentro da gaveta, em contato com outras, batendo uma na outra ou então em montes dentro de um saco, elas não se enquadram nos valores de flor de cunho. Pode ser que se enquadre ali nos valores de MBC ou até inferior, tá certo? Dando continuidade aí, eu também coloquei aí na tela, como vocês poderam ver, além da foto da moeda, também colocamos a imagem do catálogo, trazendo os valores aí para você acompanhar. E aí você nota que aí a moeda de 1976, ela já vem com somente 112 mil unidades cunhadas. Isso faz com que seu preço se eleve e o MBC chegue a custar ali R$ 2,00, uma soberba R$ 5,00 e uma flor de cunho já vai para R$ 15,00. É bacana, né? Só que está melhor ainda, tem coisa melhor. Já de 1977, 100 mil unidades cunhadas, apenas. E aí o seu valor mantém ali a casa mais ou menos de R$ 2,00, R$ 5,00 para a soberba e R$ 15,00 para a flor de cunho, igualzinho a de 1976. Já de 1978 é a cereja do bolo. A de 1978 foram cunhadas apenas 50 mil unidades. É muito difícil de encontrar. Ela já parte ali do valor de R$ 7,00 de MBC para R$ 15,00 a soberba e logo depois R$ 30,00 as moedas flor de cunho. É isso mesmo. Então, flor de cunho chega até R$ 30,00. Uma moedinha pequenininha, linda como essa, mais 1978, né pessoal? É data difícil. Na tela agora a moeda de R$ 0,02. R$ 0,02 também foi cunhado entre R$ 75,00 a R$ 78,00. E aí o seu valor na moeda de R$ 75,00, que foi cunhada a R$ 8,00 milhões e R$ 400,00, chega a MBC R$ 0,70, soberba R$ 2,50, e flor de cunho pode chegar a valer até R$ 6,00. Já a de 1976 e 1977 mantém os mesmos valores. A de 1976 tivemos 136 mil unidades cunhadas, a de 1977 tivemos 100 mil unidades cunhadas, e os valores para ambas são iguais. R$ 2,00 para a MBC, R$ 5,00 para a soberba, R$ 15,00 para a flor de cunho. Porém, 1978, da moeda de R$ 2,00 também é uma data bem difícil de encontrar, foram feitas apenas 50 mil unidades, e dessas 50 mil unidades o preço já parte ali em R$ 7,00 para a MBC, soberba R$ 15,00, flor de cunho chega a marcar até R$ 30,00 em catálogo. Pode ser que você encontre no mercado a um preço maior ou menor do que está em catálogo. Catálogo não serve somente de base, referência. Já a moeda de 5 cruzeiros, opa, a moeda de R$ 0,05 é a moeda que também foi cunhada entre 1975 a 78, porém, ela não tem valores tão baixos, tão altos, digo, valores tão altos quanto a de R$ 1,00 e a de R$ 0,02. A de 1975, eu não tenho a quantidade exata para poder falar para vocês quantas foram cunhadas. Eu tenho somente o preço ali, que é R$ 0,30 a MBC, soberba R$ 1,00 e flor de cunho R$ 4,00 deve ter sido cunhado aos montes, porque em 1975 foram cunhadas várias e várias delas. Já a de 1976, tem ali 93 milhões de unidades cunhadas, um pouquinho mais até, e o valor fica entre R$ 0,30, R$ 1,00 para soberba e R$ 4,00 para flor de cunho. Em 1977, cunhando ali R$ 85 milhões e um pouquinho mais, em 1988 mais R$ 34 milhões e um pouquinho mais, todas elas também mantêm o preço de R$ 0,30 para a MBC, soberba R$ 1,00 e flor de cunho R$ 4,00. Esses são os valores dessas peças, pessoal. Lembrando, antes de tudo e antes de mais nada, que essas peças são conlomerativas, são moedas FAO, alimentos para o mundo, é um projeto que o governo, no modo geral, não o governo, mas sim, é mundial. Eu esqueci o nome do órgão agora que organiza tudo isso, mas, enfim, isso daí é um combate à fome e à miséria no mundo, tá? E todos os países ali pertencentes à ONU, que eu lembrei agora, periodicamente fazem aí moedas comemorativas, para que não esqueçamos que tem muita gente ainda que tem fome, que precisa de comida, e aí incentivando sempre aí a agricultura, tá certo? Espero que vocês tenham gostado do vídeo, não esqueçam de compartilhar, solicita o seu like, que vamos bater aí mil likes nesse vídeo. E também, outro detalhe, se você não é inscrito no canal, se inscrevam. Todos os dias tem vídeo novo aqui para vocês, trazendo informação, trazendo para vocês a realidade do colecionismo e a verdade de seus valores, combatendo todos os outros canais que ficam falando aí preços que não existem. Aqui a gente fala a verdade, falamos exatamente o preço do que anda circulando por aí. Beleza? Fiquem com Deus, tenham um ótimo dia, um ótimo finalzinho de noite, e até amanhã, se Deus quiser. Um abraço, pessoal. Tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho e Legendas por Quintena Coelho